DJ Guiz 7, o mais brabo da zona Esse é o DJ Talibã, terrorista dos baile, pô É o Becazão, punido, tá aqui do bantelão e vou pente Norte, beca bolado Norte tá com a piroca de frente Norte tá com a piroca de lado Norte tá com a piroca de frente Norte tá com a piroca de lado Norte tá com a piroca de frente Norte tá com a piroca de frente Norte tá com a piroca de lado Vem pra cá pro baile funk Que o bode pega bolado Norte tá com a piroca de frente Norte tá com a piroca de lado Norte tá com a piroca de frente 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 DJ 27, o mais rabo da zona Ae, DJ tá liberando e morando, virando, 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 virando de lado